Dizem que é remédio pra neurose Mas a bousada acaba com os neurônios E com o tempo você passa E você esquece até, 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 até de você Tudo bem, bem, é que vai então É da natureza, mas não sou vestimentão Quem a criou? Não, 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 não Eu não brinco, não brinco, não brinco Não que eu falo então E daí, como é que é? Fogo na bomba E daí, como é que é? Fogo na bomba Eu não preciso nem dizer, eu sou nome popular Cannabis, ah, a éba vou fumar Eu não preciso nem dizer, eu sou nome popular Cannabis, ah, a éba vamos fumar Então, bem do raxixe ou do canhama Nome originário árabe O que significa, éba seca E daí, como é que é? Fogo na bomba E daí, como é que é? Fogo na bomba Bebida, química, nada disso ameniza Prefiro ficar na brisa Sem desarrumar Um, dois, passa a bola Ladrão quer fumar Um, dois, sem marcar Rapaziada, firmeza, queima o seu E fica pampa Sem armas, sem drogas, pra começar Um rolê pela quebrada Pra clarear 50 PMs nas ruas, pontos para embaçar É, o gambo é fogado, pode complicar Lhe forjar num doze, ele faz ensinar Mas, se passar batido Talvez, um dezesseis no distrito Um dezesseis no distrito E daí, como é que é? Fogo na bomba E daí, como é que é? Fogo na bomba Missão, FDS, não paga, não paga Comédia pra você Otários, fatados, que vão se fuder Se liga, se liga, não acha, já bola, já bola Se liga, porque otário na nossa banca não cola Que fique, que fique, que fique ligeiro Porque dessa porra, nós somos sempre você Com certeza eles vão, eles vão enquadrar Pelo falso papelote, eles vão te matar A polícia só existe para nos atormentar Com a química, com certeza eles vão se matar Uma bomba, duas bombas, não pega, não pega nada Homens crendo, todos eles, amigas amenizadas 10 reais na periferia, tem muito respeito E na hora do equado é só o cheiro, é só o cheiro É só o cheiro Não tem flagante, não, não tem flagante, não Já polou, acendeu, pirou com massa Subiu pra cuca, fim do silêncio é menos crime Não deixa pra lá, não quer malandro Você tem que ser corrente, montar porra Pode vir parar, pode vir revistar O flagante já foi pra mente, só pra amenizar Os puta farda, explodiram a cabeça de raiva Enfiavam a mão no meu bolso, no meu saco E não achavam nada Revistaram a minha cheveteira e não acharam nada Não tem flagante, não, não tem flagante, não Já polou, acendeu, pirou com massa Subiu pra cuca, fim do silêncio é menos crime Não tem chapela, malandro, que é malandro Você tem que ser corrente, montar sua vela E daí, como é que é? Fogo na bomba E daí, como é que é? Fogo na bomba 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 A CIDADE NO BRASIL